Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 12 de novembro. O Brasil em Dia começa agora para todo o país. Lançado o programa para incentivar empresas a contratarem jovens. A iniciativa deve abrir 1 milhão e 800 mil vagas em 3 anos. É o verde e amarelo, que também deve estimular o microcrédito para quem tem baixa renda e a inserção de pessoas com deficiência. Em Brasília, quase tudo pronto para a cúpula do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul devem fechar parcerias para atrair investimentos, além da cooperação em várias áreas. E veja também, Congresso promulga hoje a nova Previdência. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mudanças na atenção primária de saúde. O governo lança hoje o programa Previne Brasil. Vamos até o Palácio do Planalto. Luciana Colares de Holanda traz as informações para a gente. Lu, bom dia pra você. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, Previne Brasil é um novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. E o lançamento vai ser aqui no Palácio do Planalto, às 5 da tarde. Ao longo do dia, o presidente Jair Bolsonaro recebe também aqui no Palácio do Planalto alguns ministros, entre eles Gustavo Canuto, Ernesto Araújo e Sérgio Moro, além do presidente do Conselho de Administração de uma empresa chinesa. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que extingue o DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causado por veículos automotores. E essa medida já começa a valer a partir do ano que vem, viu, Renata? O objetivo é evitar fraudes e, de acordo com o governo, o cidadão não precisa se preocupar porque ele não vai ficar desamparado, já que há atendimento de graça no SUS. E ontem também foi lançado o programa Verde Amarelo, que abre oportunidades de emprego, especialmente para os jovens. Vamos ver na reportagem. Entre as ações do programa está previsto o emprego verde e amarelo. O objetivo é facilitar a contratação dos jovens que tenham entre 18 e 29 anos e buscam o primeiro emprego. Para incentivar as empresas a contratar estes trabalhadores, o governo vai reduzir algumas obrigações. A contribuição para o FGTS cairá de 8 para 2% e o valor da multa poderá ser reduzido de 40 para 20%. Decidida em comum acordo entre o empregado e o empregador. Todos os direitos trabalhistas garantidos pela Constituição estão mantidos. Nós vamos fazer um processo de desoneração da Folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal, porque esse é um governo que tem responsabilidade fiscal e preocupação social. O programa tem iniciativas para incentivar a contratação de pessoas com deficiência e trabalhadores que precisaram se afastar das atividades porque sofreram acidentes ou adoeceram e estão fora do mercado. Além disso, o governo também anunciou crédito facilitado para pessoas de baixa renda. No pacote de medidas há ainda investimento na educação profissional. A ideia é oferecer uma qualificação profissional alinhada com a necessidade das empresas. Essa é uma estimativa com base em modelos econométricos sólidos, reconhecidos pela OCDE e que temos certeza que será uma contribuição inestimável para o nosso cidadão, para aquele que está sem emprego, para aquele que está em risco e que conta e acredita no nosso governo. Mais de 4 mil moradias foram entregues em Campina Grande, na Paraíba. Este ano, os investimentos do governo federal no Programa de Habitação Popular garantiram a entrega de mais de 245 mil casas em todo o país. Destas, cerca de 55 mil estão no Nordeste. Foram cinco anos de espera até receber as chaves da primeira casa própria. Com sala, cozinha, banheiro e dois quartos, a casa da Dona Maria é tudo o que a família sonhava. Você vê meus filhos, o que é deles, sair do sofrimento, parar de humilhação. Isso é uma coisa muito grande para mim. Este é um dos maiores condomínios de habitação popular já construídos. São 4.100 casas para 16 mil pessoas. Aqui, além da casa própria, os moradores também recebem escolas, creches, postos de saúde e toda uma infraestrutura para começar uma vida nova. Mais de 88 mil unidades estão em construção em todo o Nordeste. Mais de 15 mil foram entregues só para a faixa 1 das 35 mil do Brasil inteiro. Foram mais de R$ 262 milhões investidos no empreendimento. Com o condomínio em Campina Grande, já são quase 246 mil casas entregues pelo programa do governo federal e R$ 3,7 bilhões em recursos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil recuperou a confiança e que o país vai receber novos investimentos internacionais, principalmente o Nordeste. Muitos que não investiam no Brasil, dado a confiança que vem sendo restabelecida por toda a nossa classe política, anunciaram o vultoso investimento em nossa pátria. Grande parte disso virá para o Nordeste. Hoje, a emenda constitucional da nova Previdência será promulgada em sessão solene no Congresso Nacional. A PEC da nova Previdência foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso em fevereiro e tramitou durante oito meses. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o déficit nas contas da Previdência Social. A estimativa de economia é de cerca de R$ 800 bilhões em 10 anos. A nova Previdência entra em vigor a partir desta terça-feira. O encontro em São Paulo deve fortalecer as parcerias entre Brasil e África. O vice-presidente Hamilton Mourão participa desse evento. Ao vivo, o repórter Ricardo Ferraz traz os detalhes para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Essa é a sétima edição do Fórum Brasil-África, que trata de possibilidades de integração entre o Brasil e o continente africano. Durante dois dias, cerca de 300 representantes de governos, organizações não governamentais, empresas, universidades e investidores irão debater essas possibilidades de estreitamento nas relações. O tema deste ano é Caminhos para o Crescimento com Segurança Alimentar. Os participantes estão particularmente preocupados com a ascensão da fome no mundo depois de um grande período de declínio observado pela Organização das Nações Unidas. Temas como secas e outros fenômenos climáticos ligados ao aquecimento global serão discutidos aqui neste hotel, na zona sul da capital paulista, onde essa plateia se reúne. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, vai falar para essa plateia e deve passar o dia em São Paulo. À tarde, ele participa também de uma solenidade na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para uma homenagem às Forças Armadas. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações aí ao vivo, direto de São Paulo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou os dados sobre refugiados no Brasil. O novo relatório revela, por exemplo, que Roraima é o principal destino de quem solicita refúgio aqui no Brasil. O Brasil tem hoje cerca de 1 milhão e 100 mil imigrantes e refugiados. A maior quantidade é de venezuelanos, haitianos e cubanos. E o maior fluxo foi entre 2010 e 2016. Mesmo assim, eles não param de chegar. O fluxo de imigração passa por fases. Nós temos um exemplo emblemático com dois coletivos, né? Um do lado dos haitianos, que começou com força no início da década, cresceu, cresceu, estabilizou e agora está estável esse fluxo. E agora a gente está no auge da decolagem dos venezuelanos. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as solicitações de refúgio caíram quase 19% neste último quadrimestre do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Roraima é o principal destino de quem solicita refúgio no Brasil. Em seguida, aparece São Paulo e depois o Mato Grosso do Sul. O relatório divulgado nesta segunda-feira também mostra a movimentação desses imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. O número de carteiras de trabalho emitidas aumentou significativamente nesses últimos quatro meses do ano. E do ano passado até agora, já somam 133 mil emissões. E o relatório aponta ainda um crescimento na criação de empregos este ano, com saldo de 4.700 vagas. As vagas estão concentradas em duas categorias. Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio e em lojas e mercados, e trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. É uma força de trabalho que chega aqui já formada, como eu falei, já tem pelo menos o nível médio, a maior parte deles, o nível superior. Isso significa menos investimento do país na formação dessa mão de obra e apto a trabalhar. Tudo pronto para o Brasil sediar a 11ª cúpula do BRICS em Brasília, agora nos dias 13 e 14 de novembro. O BRICS é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco. No encontro, devem ser assinados acordos para atrair investimentos, além da cooperação técnica em ciência, tecnologia e inovação entre os países. Sob a presidência brasileira, os líderes do BRICS vão se encontrar em Brasília para discutir temas como crescimento econômico e parcerias em diversos setores. Um memorando de entendimentos que deve ser assinado, não na cúpula, antes da cúpula, entre as agências de promoção de exportações e atração de investimentos, ou os congêneres. Um elemento que eu posso destacar é a criação da rede de inovação do BRICS, que essencialmente busca fortalecer os contatos entre os ambientes, instituições, entidades, atores. São parques tecnológicos, incubadoras e pesquisadores, normalmente vinculados a universidades, mas não exclusivamente. Anfitrião pela terceira vez, o Brasil vai discutir com os integrantes do BRICS temas como fortalecimento do bloco e cooperação entre as nações, principalmente em áreas estratégicas, de ciência, tecnologia e economia digital. Inovações como a indústria 4.0, que impactam diretamente no nosso dia a dia. Ela está aplicada nos diferentes segmentos da nossa atividade, na mobilidade, na diversão, no entretenimento, no esporte, no consumo. Para o economista, o Brasil pode se beneficiar nesse ambiente inovador. O nível de desenvolvimento na economia digital dos integrantes do BRICS é diferenciado. Você tem a China, provavelmente, num patamar superior. Então, a primeira discussão é ver formas de cooperação que levem a uma maior equalização disso daí. Segundo, são coisas mais concretas. A economia digital mexe com coisas tradicionais da economia. No campo da tributação, muda completamente o critério de tributação em relação à economia tradicional. Quem tem fama de bom pagador vai fazer parte de uma lista especial. Bancos e instituições financeiras já começaram a enviar o histórico dos clientes para o cadastro positivo. Vamos direto ao Rio de Janeiro. O repórter Tiago Pimenta conta tudo pra gente. Tiago, bom dia pra você. Renata, bom dia. Até a próxima semana, o cadastro vai estar disponível para gestoras de bancos e de dados financeiros. As instituições vão enviar automaticamente a lista de bons pagadores com os nomes de quem está com as contas em dia, a não ser que o consumidor opte por não estar na relação. No mês passado, o Banco Central autorizou a gestão desse cadastro por quatro empresas de bancos de dados. Serasa, SPC Brasil, Quad e Boa Vista Serviços. O cliente também deve ser informado sobre a divulgação dos dados. A notificação deve acontecer até 30 dias após a elaboração da lista e pode ser por correio, e-mail ou SMS. O procedimento é parecido com o da notificação dos maus pagadores. Nesta primeira etapa, os bancos e as casas de crédito vão fornecer os dados. Nos próximos meses, será a vez das prestadoras de serviço com conta fixa, como companhias de água, luz, gás e telefone. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Um benefício aí para quem tem as contas em dia, né? Obrigada. Olha, o Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima terça-feira para você. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri